Essa minha crise de garganta é uma crise ocasionada por uma alergia crônica. Então nesse período assim, invernoso, nesse período dessas viroses, eu fico totalmente vulnerável, totalmente vulnerável, mas passa, vem a crise da roquidão, passa a parte da roquidão, vem a tosse, aí é na tosse que eu sofro, eu tô com o peito doído, o peito doído de tanto, de tanto, de tanto possível, só Jesus na calça, mas tô melhorando, tô melhorando, vou melhorar se Deus quiser, vou ficar bem, mas que tem um tossido que não é brincadeira, tô todo, tô, tô, eu tô com os peitos aqui, a barriga aqui, o abdômen aqui, tudo doído, tudo doído, isso aqui tá tudo doído, tudo doído, o coração, o coração tá dolorido, tudo dolorido, de tanto tossir, só Deus bater piedade.